Olá pessoal, sou o Heistato Fábio Fernandes, estou aqui com você mais uma vez para apresentar para você mais um vídeo para vocês, tá? Hoje eu vou fazer para você uma manutenção de Mega Hair na fita queratina, tá? Então eu quero apresentar para vocês aqui, ó, como a gente vai trabalhar aqui com esse cabelo hoje aqui, ó. Então o produto que a gente vai estar utilizando hoje aqui vai ser esse aqui, ó. O soft da Allen, tá vendo? Então ele é um removedor, cola, de fita de tribo com cola e de queimadinha, tá? Então a gente vai estar trabalhando com manutenção hoje e vou mostrar para vocês o passo a passo como a gente vai estar trabalhando nesse cabelo aqui agora. Então aqui a gente vai trabalhar assim, ó. Se vocês quiserem, eu costumo usar um clasquinho que espalha melhor, tá vendo? Fica mais prático. Vamos absorver um pouco para ir emolecendo, tá pessoal? Isso aqui é uma forma daqueles que ele não fique cabelo do nosso cliente. Tchau. 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 E tem um cheiro bem gostoso, né? Um cheiro forte e desagradável, né? Bom, vamos agora aqui pessoal. E aí a gente vai, de novo, ó. Eu mexo agora. Com o alicate você, ó, dá uma amassadinha. Ó. Então eu vou dar uma amassadinha, tá vendo? E puxa. Olha o cabelo não sentindo. Sempre assim. Mais uma amassadinha. Mais uma amassadinha. Mais uma amassadinha aqui, ó. Pra abrir as pontinhas dele, ó. Tá vendo? E puxa. Sentiu que tá duro? É porque o removedor não penetrou dentro da fibra ainda. Vem com o alicatezinho, ó. Vai abrindo. Então é simples. Isso é uma forma pra que você não quebra. Não quebra, você não quebra. Não quebra, você não quebra. A grita aqui, a gente fica intacta. Então aquela onda que fala que queratina quebra o cabelo. Tudo isso é mentira. Tá durinho aqui, ó. Então você não precisa forçar. Senão vai quebrar o cabelo mesmo. Desce um pouquinho mais o cabelo. Pega o impacto aqui, ó. Na pontinha. Abre. Puxou, ó. Tá vendo? Esse já tem um resíduo quietinho aqui, ó. Jogo mais um removedorzinho aqui. Pra ficar fácil. O que está... Tchau. E aí E aí E aí Quando você já umedece todo o cabelo, toda a queratina, ele já fica meio molinho, depois você só vai fazendo sofrer, assim, assim, tem que aplicar os resíduos de queratina, olha pessoal, a gente vai preparar a mexa, depois que a gente retiva o cabelo, a gente tirou a mexa aqui, tirou a desperdição um pedacinho, a cabeça na lente aqui, a tachinha dela vai chorar um pouquinho agora, então, tá vendo esse caninho velho, esse aqui, então, a gente corta aí, que não pode conseguir parar ainda, vou pegar a queratina, eu trabalho com a queratina de tablet, aí você só, então eu vou passar, a gente que eu tirei o cabelo dela aqui, eu vou fazer, depois eu vou cortar a mexa dela em dois, porque a mexa tá muito bem, tá bom? Tchau. Tchau, tá bom. Tchau, tá bom. Tchau, tá bom. Vamos cortar aqui a parte do pão de agulha. A gente corta. Junta aqui. Pega o tabertinho aqui. Derreta. Vamos lá. O cabelo do saco já está lavado com o shampoo anti-resíduo preparado. A gente já está aqui preparada também. Então vamos iniciar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem umas peixas bem pequenininhas. Tinha as peixas. Vamos pegar uma peixinha aqui. Uma peixinha bem pequenininha. Uma peixinha aqui. Uma peixinha por cima. Do um pouquinho aqui. E a gente morrendo! A un於 que aparece aqui. Mas é burnada também. Tchau, tchau. 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 Chegar ao final de mais um vídeo Só tenho a agradecer a vocês aí Que ficou comigo até agora Até o final desse vídeo aí Esse foi mais um cabelo Apresentado pra vocês aí Tecnics aí pra vocês Fazer aí a manutenção O processo aí Da técnica de queratina Pra vocês verem como é Prático, fácil De fazer essa manutenção Não tem muito segredo né É bem prático mesmo Quando a gente usa um bom removedor Com auxílio O alicate ali Você tem ali uma pegada Mais tranquila ali Pra não dar puxada ali Você não danificar o fio no cabelo da cliente Você não forçar a fibra Então você acaba Fazendo uma melhora ali Pra você trabalhar melhor Então é só Algumas técnicas pra você Ter Facilidade do seu dia a dia No seu trabalho Esse foi mais um vídeo aí Que eu pude Estar apresentando pra vocês Só peço pra vocês aí Quem gostou E dar o seu like aí Também Fazer as suas perguntas aí No nosso canal aí Tem Muitas pessoas aí Graças a Deus Crescendo aí Sempre Ajudando a gente A compartilhar Novamente Eu pedi pra vocês Os ajudem a compartilhar Cada dia a mais Pra que esse nosso canal Cresça mais e mais Estou sempre Toda semana Produzindo os conteúdos novos Pra vocês aí Muitas pessoas Têm pedido aí E conforme Os pedidos Muitas pessoas É o que eu vou produzindo Aqui durante a semana Tenho falado muito Do processo De fita adesiva Larguei um pouquinho Essa semana Sobre o processo De fita adesiva Tem cair um pouquinho Da queratina Porque É uma coisa Que tem pegado Muita gente Porque Tem essa mania aí De dizer Que queratina Quebra cabelo Então é uma prova aí Que queratina Não quebra cabelo Desde que a gente Faça da maneira correta Uma boa queratina E uma boa manguência Então tá aí Mais um vídeo Pra vocês curtirem Vê-lo com calma E praticar É lógico Tudo depende Da prática Mais um abraço Aqui Vou deixar Pra vocês aí E mais uma vez Curte E compartilha Nos ajude A fortalecer Esse canal E você que me inscreveu Se inscreve aí Tem um botãozinho Com o nosso logo Desse ladinho Aqui Bem aqui Desse ladinho Tem um botãozinho Aperta nele Que é bem facinho Se inscreve aí E não deixe de apertar O sininho aí também Pra que você receba Toda semana Os nossos vídeos Atualizados Tá ok? Então Um abração aí E até No próximo vídeo Aí Tchau 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 Tchau